O eclipse se aproxima, assim como o meu milagre. Ah, as infinitas possibilidades da evolução. Ouça o lamento de uma estrela perecendo. Oferecendo suas últimas centelhas ao universo. A escuridão mais profunda reflete a eternidade. Abandone a misericórdia e você se tornará como uma lacraia. Terrível, mas poderosa. Tudo pode ser desvendado. Os tabus não passam de fantasias medíocres. Grandes homens é quem criam verdadeiros tabus. Meu poder está se esvaindo. Superioridade traz solidão. Minha vontade destruirá você. Do pó viestes ao pó voltarás. O seu cérebro é tão subdesenvolvido que me ofende. Olá, Bambi.